Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é um milhão de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que é uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro, aqui direitinho, pertinho da caixa econômica da SETE ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br. No site da Solar você vê as fotos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar e vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, viu? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.